Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanha ao vivo os sorteios na sua TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, claro, no Shopping Três Lagoas, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu carro precisam, e Passos Calçados, passo a passo com você. TVC Agora Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. A Secretaria Municipal de Assistência Social estará preparando uma série de atividades a serem realizadas neste mês da mulher aqui em Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco iremos falar de assalto registrado em Três Lagoas, onde uma conveniência foi alvo de ladrões durante a noite, e dentro desse local ainda houve disparo de arma de fogo por parte dos ladrões. Daqui a pouco todos os detalhes. Olá, para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do aumento do número de veículos transitando aqui pela MS 320. Atoleiro, moradores reclamando sobre a situação de trecho desta rodovia. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo, pela sua TVC HD, canal 13.1. Quinta-feira, 29 de fevereiro. É, meu amigo, ano de sexto. Por quê? A Terra leva 365 dias e seis horas para dar uma volta ao redor do Sol. Bom, acontece que fica horas a mais. E para compensar, a cada quatro anos, temos a cresce de um dia. Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Olha, bom dia também para a nossa audiência. Pois é, inclusive, né? Ano bissexto é a pauta do A Casa Sua de hoje, né? Que vamos falar aí sobre este fenômeno. Estou curioso para saber. No TVC agora, desta quinta-feira, vamos falar das empresas que podem ter o ressarcimento do ICMS antecipado. É, então fica de olho porque nós iremos trazer uma reportagem explicando detalhes sobre o ressarcimento deste imposto. Exatamente. Nós vamos falar também porque a justiça determina o fechamento de boate daqui a pouquinho. Pois é, trouxe muita dor de cabeça para os moradores do bairro Colinhos e aí chegou a ir a este ponto, né? Pois é. Fazer o quê? Participe conosco pelo WhatsApp 3509-7500. É onde você pode mandar a sua mensagem de texto, é onde você pode mandar a sua selfie, é onde você pode mandar a sua nota de áudio. Ou seja, é o canal de comunicação entre nós aqui do estúdio e você que está em casa. Fique à vontade. Ah, também fica por dentro das nossas promoções. Exatamente. Pelo WhatsApp você também pode dar a sua sugestão de pauta e também mandar alguma ocorrência aí, porque tem TVC na rua, de repente na rua que você transita, no seu bairro, tem um terreno baldio aí que você está tendo dor de cabeça, né? Pode mandar também aqui no nosso WhatsApp 3509-7500. E ó, não para por aí porque tem também as nossas lives que estão acontecendo lá no Facebook. Ou melhor, aqui ó. Então se você não segue a gente ainda, se você ainda não participa com a gente, seja muito bem-vindo. Olha só, arroba CulturaTVC e arroba JPNewsMS. Curte, comenta, compartilha, coloca lá o bairro de onde você está nos assistindo. Só não deixe de participar do TVC agora, porque ele é preparado com muito carinho para informar você. E por falar em comentar e compartilhar, eu quero saber quem é que está fazendo aniversário hoje. Hoje. Dia 29 de fevereiro. Tem uma galera que está fazendo aniversário, nasceu no ano de sexto. Então eu quero saber aí, você conhece, sabe? E quantos anos você está comemorando no dia de hoje? Hoje pela manhã em um noticiário a nível nacional, fiquei sabendo de um rapaz que está completando 13 anos. Se ele seguisse pelos 4, 4 anos do ano de sexto. Eita, que seria bom. Mas na verdade, ele já está com 62 anos. Que coisa, hein? Olha. Manda para nós a mensagem, vai lá no Facebook da CulturaTVC, vai no Facebook do JP News, Vá no WhatsApp, manda sua mensagem, Israel, Mari, eu conheço, eu fulano que nasceu no dia 29 de fevereiro de 1900 e tarará. Ou então eu conheço, mande para a gente aí, se puder mandar a foto também, melhor ainda, para a gente saber quem são as pessoas aqui de Três Lagoas que nasceram no ano de sexto. Exatamente. Olha, TVC agora tem muito para acontecer. Se você está chegando agora, eu quero te perguntar, você já está participando de uma das nossas promoções? É, porque aqui não é só uma promoção não, aqui nós temos várias, entendeu? Inclusive, ó, se o seu IPTU já chegou aí na sua casa, através desse telefone que está aqui na sua tela, ó, o 3509-7500, você pode ter o seu IPTU de 2024 quitado. Então, ó, só mandar uma foto aqui para o nosso WhatsApp, 3509-7500, do seu IPTU, onde mostra lá o valor da cota única, né? Olha aqui, ó, promoção ano novo, contas novas, você vai tirar a foto, então mandar para a gente escrever IPTU, hein? Menina, imagina pagar seu IPTU de uma vez só, à vista, é só aqui no Grupo RCN. Mas temos outras promoções além dessa aqui, não é mesmo, Israel? Porque é amanhã a última fase classificatória da promoção A Casa dos Sonhos. Como assim, Israel, a última? Todo mês, às sextas-feiras, nós aqui fazemos aí o sorteio dos pré-sorteados. Pré-sorteados, são as pessoas que compraram nas lojas e são pré-sorteados, porque aí no final do mês, ou no mês sequente, haverá uma gincana. Que no caso, é sábado. Sábado. 2 de março. Pois é. 9 da manhã? A partir das 9 da manhã. Atenção, se você já é o pré-sorteado, já está na classificatória, sábado, a partir das 9 horas da manhã, no ginásio poliesportivo Professor Eduardo Milanes, vulcamente mais conhecido como Ginásio da Lagoa Maior, teremos um programa especial. Exatamente. Do que acontecerá lá. E olha, gente, muitas pessoas já estão participando, serão por mês, até o mês de outubro, serão por mês, 3 sorteios dos pré-selecionados. É isso mesmo. Já aconteceu, então, no mês de fevereiro, 2. Amanhã, Fernando Moraes estará aqui, né? Ou melhor, quem sabe, ele já vai estar lá na Lagoa para falar de como será esse evento. Então, amanhã ainda dá tempo de você ser pré, na verdade, de ser sorteado e ser um dos pré-selecionados aí para ganhar a casa dos seus sonhos. É uma casa, já começa daí, com mais de 200 mil em prêmios, pois é, com energia solar. Ontem eu estive lá, deixa eu mandar um abraço para a Carol, mandar um abraço para o João, na Ener3. Olha, a economia que você vai fazer nessa casa é incrível. Pois é. A economia pode chegar a 90%. Olha isso. 90% de economia só em energia. Pois é. E o Grupo RCN pensa em tudo, porque hoje em dia, quem não tem internet? Quem vive sem internet? Quem não vive? Não vai ser você que ganhar essa casa que vai ficar sem internet, viu? Porque a DMS Fibra está chegando e tem um ano de internet para você. Na faixa. E não é internet de megabyte, não. É internet de terabyte. Pois é. Consumo ó, para você usar a internet da melhor forma que quiser. Assistir filme, jogos online. Ou seja, para você abusar e abusar muito da internet. Tudo isso, ó, na sua casa novinha. E por falar em casa novinha, um grande abraço para o nosso amigo lá da Estoque Materiais de Construção, o Érico. Sim, o Érico. O Érico da Estoque. Ontem nós estivemos por lá. Gente, pensa numa loja completa. Completa, realmente. De piso, revestimento, hidráulico, acabamento, estoque e materiais de construção. Exatamente. Assim é a promoção à casa do sonho. Pois é. Só com as empresas top aqui de 13 da mês. Ó, participa. Compra nas empresas parceiras, que ainda dá tempo. Amanhã eu quero falar o teu nome aqui. E o TVC Agora? Está no ar. TVC Agora. Detona preços das Lojas G. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro caixote 60 por R$ 90, só R$ 64,99. As Lojas G detonam os preços e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Lojas G. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora para convidar vocês para neste ano ver conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticora está repleta de novidades para você cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verticora você encontra fundas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticora está localizada na Avenida Clodoaldo Garcia 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Vem para a Verticora! Vem para a Verticora! Vem para a Verticora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas! Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento! Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color mais armação, 10x de R$19,99. Lente Visão Simples, no blue, antirreflexo mais armação, 10x de R$19,99. Multifocal Foto mais armação, 10x de R$29,99. Venha nos visitar na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! E nesse último dia de fevereiro, as temperaturas estão elevadíssimas na costa leste de Mato Grosso do Sul, viu? A mínima por aqui hoje foi 27 graus e a máxima chega aos 42. Gente, mínima de 27 graus já dá pra pegar um bronze, né? Nesse sol de Três Lagoas, no primeiro horário aqui, já dá pra você pegar um bronze. Porque o sol não tá de brincadeira não. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como tá o tempo nesse momento. Olha só, o primeiro a aparecer, claro, é o sol aqui na sua tela. Céu de Três Lagoas aberto, tempo firme. Algumas nuvens aqui no céu, mas olha, o calor segue firme. Ó, gente, com esse calorão, o dia por aqui segue com o tempo firme. Mas a noite tem previsão de pancadas de chuvas em áreas isoladas, né? Aqui em Três Lagoas. E amanhã, começando o mês de março, essa onda de calor continua, tá? Porque Três Lagoas, a temperatura vai diminuir um pouquinho. Agora, a parecida do tabuado, o calor vai judiar mais do que já está judiando do pessoal por lá, né? Vamos acompanhar aqui, então, no nosso painel como que fica o tempo. Amanhã, sexta-feira, primeiro dia aí do mês de março, né? Ainda estamos no verão, então vamos saber como que fica. Olha, Três Lagoas, mínima de 27, máxima dia 39. Hoje nós estamos com máxima de 42, amanhã vai diminuir um pouquinho. Brasilândia, mínima de 27, máxima de 41. Em Água Clara, mínima de 25 e máxima de 42 graus. A parecida do tabuado, olha isso, gente. Mínima de 27 e máxima de 43 graus em a parecida do tabuado. Paranaíba, a mínima por lá é de 25 e a máxima de 42. E inocência, mínima de 25 e máxima de 42 também. Israel Espíndola. Empresas que tiveram aí o valor do ICMS cobrado antecipadamente ao adquirir uma mercadoria de outro estado ou por microempresas optantes pelo Simples Nacional, podem ser ressarcidas. Entenda na reportagem. A decisão é do Superior Tribunal Federal, que determinou que empresas do setor varejista terão restituição de valores do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, cobrados antecipadamente em aquisições feitas em outros estados. De acordo com o Suede Torres, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas e vice-presidente da Fecomércio na Costa Leste, a federação logrou o êxito em uma ação coletiva que requereu a devolução desses valores. Nós sempre lutamos para não pagarmos esse ICMS antecipado, mesmo porque o próprio nome que diz antecipado, você paga imposto de uma coisa que ainda não vendeu. E o ICMS, qualquer imposto que você paga, você só paga depois que o imposto é gerado. No caso da mercadoria, por exemplo, se a mercadoria está na vitrine, você comprou de outro estado. E você pagar assim que a mercadoria entra na tua empresa, está errado. Você tem que pagar o imposto depois que você vende a mercadoria. E o que aconteceu? A Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul entrou como ação na Justiça há alguns anos pleiteando a devolução, o ressarcimento desse imposto pago indevidamente para as empresas optantes pelo Simples, as microempresas optantes pelo Simples. Então, ele foi, transitou na vara de Mato Grosso do Sul e foi subindo as instâncias até chegar no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, nós estávamos na expectativa do julgamento. Aí foi julgado, ganhamos a causa, nós tivemos sucesso e agora o processo está em trâmite de julgado. E nós estamos aguardando esse trâmite para que nós possamos receber esse dinheiro de volta. Não sei de que forma será. Se será em crédito do ICM, se será uma parte paga em dinheiro, precatório, não sei como que é. Mas, enfim, foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal que nós tínhamos razão e nós ganhamos a causa e temos o direito do ressarcimento desse imposto pago indevidamente. Empresas do setor varejista estão convocadas para participarem do processo de restituição de valores do ICMS cobrados antecipadamente. A convocação é feita pela Federação do Comércio Bem em Serviço de Mato Grosso do Sul, a FEComércio, que vai se reunir com representantes do comércio para definir de que maneira será feita essa restituição. Segundo o Suede, ainda não tem o número exato de pessoas que serão restituídas, mas adianta que são muitas. Muita gente. Eu tenho a impressão que Translagos deve ter em torno de 4 a 5 mil empresas pequenas. Vamos dizer que uma boa parte delas foi inaugurada, foi constituída antes de 2014, ou que foi em 2015 também, em 2016, mas pagou o imposto antecipado, ela vai ter direito a pedir de volta, vai ter que juntar toda a documentação necessária. A medida proporciona um alívio fiscal para as microempresas impactadas. A decisão do Supremo pode representar um incremento importante para a economia de Mato Grosso do Sul, mas além disso, segundo o vice-presidente da FEComércio na região da Costa Leste, essa decisão faz justiça com os comerciantes. Eu acho que sim, porque nós vamos ter, vamos dizer, um dinheiro de volta, e se esse dinheiro vier em numerário, ele vai servir como capital de giro para as empresas, ou para as empresas que precisam pagar alguma dívida atrasada. Então, eu acho que vai ajudar a vida de muitos empresários. O importante é que ela vem trazer justiça, porque, afinal de contas, todos nós sabemos que se você pretende comprar um imóvel, entendeu? Se você pretende comprar um imóvel, você não comprou ainda, você não tem que pagar imposto de transmissão. Você paga o imposto de transmissão quando você já fez o contrato, você já comprou o imóvel. O ICM estava sendo diferente. Você adquiriu uma mercadoria no estado de São Paulo, Paraná, onde quer que fosse, quando a mercadoria passava na barreira, já vinha o imposto antecipado. Você tinha que pagar com a mercadoria na vitrine aquela importância. E a partir de 2014, todas as empresas que fizeram esse pagamento terão direito ao ressarcimento. Tem muita coisa da legislação brasileira que precisa mudar, né, gente? Precisa modernizar e, principalmente, olhar aí para os nossos comerciantes, para a economia desse país deslanchar de uma vez por todas. Do jeito que está, é impossível. A carga tributária que uma empresa paga, meu amigo, é impossível. E a carga tributária trabalhista, meu Deus do céu, pior ainda. Bom, desde as zero horas de hoje, desde a meia-noite de hoje, a pesca está liberada. Acabou a Piracema. E a Piracema termina no dia 28 de fevereiro. Hoje, 29, então, está liberada. Lembra da reportagem que nós falamos? Aqui, o capitão Rocha, da terceira companhia de Polícia Militar Ambiental, fez aí um balanço durante esse período de proibição. A novidade, até então, daquele dia, na terça, para hoje, é que o dourado poderia voltar a ser pescado. Mas, parece que tem mudanças. Vamos ao vivo com o Gerson Vassoff, que justamente está lá na Casa de Leis, para falar sobre essa determinação. Gerson, eu começo, primeiramente, dizendo bom dia para você, meu amigo. E quero saber, a lei que proibia foi prorrogada ou não? Foi prorrogada, sim, Israel. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Só o que está sendo discutido aqui, por quanto tempo ela seria prorrogada? Bom, ela que esteve proibida aí, essa pesca e comercialização do dourado nos rios de Mato Grosso do Sul, esteve proibida por cinco anos. Então, um decreto, um projeto de lei proibia essa pesca por mais cinco anos. Então, ela estaria proibida até dezembro de dois mil e vinte e nove. Bom, após os deputados partirem, não só entre eles, mas também com a população em geral, nós tivemos aqui colônias de licitadores, associações aqui aparecendo para acompanharem a sessão da terça-feira, no começo da semana, então eles, conversando entre eles também com a população em geral e com a opinião de especialistas, eles resolveram, então, mudar um pouco esse projeto. Ontem, o deputado Júnior Mock, do MDB, ele apresentou uma emenda, uma emenda com a participação e consenso de todos os deputados, que mudava, então, o tempo de prorrogação da proibição da peste do dourado aqui em Mato Grosso do Sul. Então, em vez dessa pesca estar proibida por cinco anos, até dezembro de dois mil e vinte e nove, como seria previsto inicialmente, essa pesca está, continua, então, proibida, mas, pelo, agora o tempo mudou, continua proibida por um ano, tá? Então, vai ser proibida até março de dois mil e vinte e cinco. E qual que é a novidade também, além disso? Nesse tempo de um ano, estudos técnicos têm que ser feitos pelo governo do Estado e também pelas entidades especialistas nesse assunto, como o Inácio e demais entidades, para saberem que, nesse tempo de um ano, a partir de um ano, se a pesca, a partir desse ano, continua proibida ou se esse tipo de postura é o contrário, a partir desse um ano, ao finalizar esse um ano, em março de dois mil e vinte e cinco, a pesca, então, será liberada. Então, essa é a novidade, por isso, o projeto, com essa emenda apresentada, teve que passar novamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e passou ontem, foi aprovada, foi votada em primeira discussão e foi aprovada, e hoje esse assunto se encerra aqui na casa, Isael, porque os deputados vão votar agora na sessão plenária, desculpe, já votaram agora na sessão plenária, a discussão foi aprovada, e acabando a sessão plenária, será feita uma sessão extraordinária, então, agora, final da manhã, o trabalho dos deputados continua por aqui ainda, porque nessa sessão extraordinária, esse projeto será votado em redação final, projeto fácil, porque o segundo, a segunda buscação em redação final, estão hoje para acessar a educação, o processo desse projeto, então, ele será votado em redação final, e já será, então, encaminhado para o governo do Estado, que vai tomar as suas competências e sancionar realmente esse projeto, essa, então, é a opinião sobre esse projeto aqui, na Casa de Leis, o deputado Gerson Claro, que é presidente também da Casa, falou sobre isso, disse, então, que a Casa vai esperar esses pareceres técnicos, esses estudos que serão feitos, ele disse que não será criada uma comissão para acompanhar isso, a Comissão de Meio Ambiente e de Agricultura próprias aqui da Casa, vão, então, continuar acompanhando toda essa situação e todos esses estudos. E termina a minha participação, falando para vocês que hoje, aqui, às duas horas da tarde, aqui na Assembleia Legislativa, será realizada uma audiência para discutir a volta do estádio Morenão, estádio que está desativado desde 2017, também na pandemia, ele já teve algumas reformas que se iniciaram ali, então, até hoje, ele não tem mais abertos, não temos mais jogos aqui em Campo Grande, esse que é o maior estádio universitário do país, ele é aqui, pela UFM, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e que está em reforma, uma reforma aí, teve investimento de 9,5 milhões de reais, e até agora não terminaram, então, quem propôs essa audiência é o deputado estadual Pedro Oceano Neto, ele convoca toda a população para acompanhar logo, quem é isso pode acompanhar online, pelo canal que temos no YouTube, consegue acompanhar, e também vão participar, então, hoje, aqui, vem participar entidades de apoio de pesquisa à cultura, como a Fundação de Apoio à Pesquisa à Cultura, a FAPEC, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, e também a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul, além de, população em geral, estarão presentes aqui, hoje, nesta tarde, com certeza, presidentes, torcidas organizadas, população em geral, que tem interesse, que volte a reabrir, que volte a movimentar a economia do Estado, no setor do esporte, e também dar mais visibilidade, e também melhorar as finanças dos nossos times, aqui de Mato Grosso do Sul, que sem a visibilidade, e também sem os jogos aqui, perdem muita renda anualmente, então, hoje, às duas horas da tarde, será feita essa audiência, eu estarei aqui acompanhando também, vou preparar uma... com aí, entrevistas, para poderem acompanhar. Esse estudo da sessão de hoje, vai estar em breve, disponível lá no nosso portal, RCN67, Israel. Tá certo, Gerson, obrigado pela sua participação, tinha outros assuntos aqui, para falar com o Gerson, mas vocês perceberam, que o sinal, da internet, está ruim, Está travando, então, eu já vou liberar o Gerson, aí para a pauta dele, para ele trabalhar, e aí amanhã, a gente conversa mais. Obrigado, Gerson, uma ótima tarde para você, e até amanhã. Valeu, Zé, bom trabalho para vocês, em Três Lagoas, e até amanhã. Muito bem, dando sequência, aqui no TVC agora, é hora de você anotar, as dicas, oportunidades de, economia. Mari? Gente, olha só, sempre falo aqui, que quem ama, cuida, né? Por isso que a Sete Farma, tem o Pedrinho, e toda a equipe, para fazer o quê? Cuidar de você. Hoje, o Pedro chegou aqui, trouxe, ó, até a maquininha, porque aqui, a TVC, é cliente Sete Farma. Pedro, seja bem-vindo. Isso mesmo, Mari, bom dia, tudo bem? Tudo jóia. o que você trouxe hoje para a gente aqui? Vamos falar de suplemento, linha completa da Lavitan, linha toda em promoção, Mari, vamos lá, falar em promoção, falar em oferta? Espera aí, mas é nas três lojas. Nas três lojas, isso mesmo. Oferta, olha só, Lavitan, nas três lojas, preste atenção, para você não perder a oportunidade, de ter um dos melhores suplementos, aí na sua casa. Por favor, Pedrinho. Esse Covid que está voltando, não é, Mari, agora de novo? Pois é, menino. Aumentar a resistência à imunidade, né? Vamos lá, ó, Lavitan homem com 60 cápsulas, por apenas R$19,99, né? Temos também a Lavitan mulher, por apenas R$19,99. As mulheres que têm calvície, queda de cabelos, temos também a cabelos e unhas. Olha! Né? 60 comprimidos, uma por dia, não engorda, não tem problema, tá? Por apenas R$45,00 essa. E os homens que têm queda de cabelo, né, Israel? Temos também cabelos e barba masculino, por apenas R$44,99, né? Olha aí! Quem está com pouca memória, esquecimento, né, Israel? Preço bom para você, Israel? R$59,90. O Israel que não dorme direito, coitado, tadinho do meu amigo. Temos Lavitan para memória, né, Israel? Por apenas R$59,90. Olha só, Pedro, deixa eu te falar, você falou uma coisa que muito me interessou, porque você está trazendo um produto, bom, de qualidade, uma marca boa, um valor que cabe no bolso, e o melhor de tudo, principalmente para a mulherada, não engorda, gente. Olha isso! Isso é, assim, a melhor notícia que você trouxe, porque a gente toma, né, para o bem, para o nosso bem, para o nosso cabelo, esse é para o cabelo, né, você falou? Cabelo e unha. gente, a gente toma, assim, gente, mas será que vai engordar? Nossa, porque eu estou pegando tão, ultimamente tenho malhado tanto, sabe? E a mulherada tem medo de engordar, né, Mari? Exatamente! Então, olha, gente, Lavitan, uma marca ótima, você só encontra por esse valor, lá na Sete Farma, e aqui em Três Lagoas tem três lojas para melhor atender você. Pedrinho, onde fica? Loja 1 localizada ali na Manuel Faria Duque, 16,73, loja 2, Clodoaldo Garcia, 13,72, e a loja 3, que é Yamaguchi Canquite, 15,15. Olha aí, gente, lembrando que você pode fazer o seu cartão Sete Farma, e tem até quantos dias, Pedrinho? Primeira parcela daqui 45 dias, Mari. Olha aí, Ainda parcela em até seis vezes. 45 dias para você pagar a primeira parcela, e ainda dividir em até seis vezes. Perde tempo não, vitamina, tem também toda a linha de perfumaria lá também, né? Passa lá, os melhores medicamentos, as melhores marcas, é na Sete Farma, em três lojas aqui em Três Lagoas. Pedro, muito obrigada. Obrigado, Mari. Ó, já fiz uma compra com o Pedro, já acertei, aqui é assim, você pede, ele vem e traz, bem rapidinho. Israel Espíndola. Que isso, hein, Pedrinho? insônia, calvície, qual que é a outra aí que você mandou tomar? Não tá dormindo, belatonina. É memória. É, meu amigo, vou te falar, viu, deixar você lá um mês lá com meus boletos, vamos ver se a sua sabote vai ficar, vai ficar em dia. é por isso que eu vou sempre na Sete Farma, sou cliente também da Sete Farma, Fraudas, o seu João, ei, João, de cinco meses, meu amigo, é Frauda, é a fórmula, tudo eu encontro na Sete Farma. Amanhã, dia 1º de março, damos início ao mês da mulher, é, 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 elas têm um mês exclusivo para elas, né, e dia 8º é o dia delas, viu, seu Natan? Então, por favor, hein, capricha, na, do presente, da dona Débora e da dona Isa Ancan, combinado? É, tá vendo aí, né, seu Jefferson? Já cobrei aqui o Natan. Ó, aqui em Três Lagos estão programadas aí, diversas atividades, que tem como objetivo celebrar o espaço, a luta e a memória das mulheres Três Lagosenses. A reportagem é do Emerson William. O mês de março é marcado pelo mês de celebração à mulher, e neste dia 8º é comemorado o Dia Internacional da Mulher em todo o mundo. E aqui em Três Lagos, a Secretaria Municipal de Assistência Social estará promovendo uma série de atividades a serem realizadas já neste próximo mês. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com a Gisele Nascimento, que é coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, aqui no município. Gisele, conta pra gente, quais são essas atividades que vocês estão preparando para as mulheres aqui de Três Lagos neste próximo mês? Durante o mês de março, nós preparamos atividades do dia 1º ao dia 26º. Serão trabalhados já no dia 1º as entrevistas nos canais de comunicação. Do dia 1º ao dia 8º, nós iremos ministrar palestras para todos os CRAs da região, a fim de apresentar o nosso serviço e apresentar a campanha. No dia 6, quarta-feira, no ginásio poliesportivo, às 17h30, nós iremos ministrar, junto com a Sejuvel, um aulão de hitbox, em referência à campanha de março. No dia 7 do 3, nós iremos fazer uma palestra junto com a doutora Sabrina, dermatologista na AMS, para os estudantes do curso de Direito, o curso de Enfermagem, Odontologia e Estética, a fim de apresentar a campanha de 8 de março. No dia 8 de março, em parceria com o SESC Senache, nós iremos ter um estande de orientações sobre os serviços do CRAM, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Já no dia 22, nós iremos ministrar uma palestra para a empresa Kids, aqui do município, a fim de apresentar os nossos serviços. No dia 26, nós iremos finalizar com o CRAs Rural, que se encontra no distrito de Arapuá. Acho muito importante essa série de atividades que vocês estarão realizando, porque isso aborda vários aspectos, na verdade, da vida da mulher aqui em Três Lagoas, seja no mercado de trabalho, seja da violência doméstica também, seja da inserção dessa mulher no campo social. Eu acho isso super importante, colocar todas essas atividades em pauta, porque o mês da mulher é mais do que homenagear, e sim de tratar sobre as vivências dela. Sim, durante o mês de março, a gente faz questão de enfatizar essa questão das lutas, das conquistas, mas a gente ainda tem um longo caminho a trilhar diante da violência doméstica, diante dos números ainda. Então, quando você fala sobre o mercado de trabalho, essa inserção, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, ele tem esse olhar, que é nesse olhar que a mulher chega ali na situação de risco, mas a gente tem um olhar também para as outras demandas que essa mulher traz. Demanda de filho, inserção no mercado de trabalho, porque a gente trabalha para que a gente resgate a autonomia dessa mulher, a autodeterminação, a autoestima. Então, é um conjunto que tem que ser trabalhado. É importante debater, porque é importante a mulher estar ciente do seu espaço. Hoje, a mulher ainda ocupa poucos espaços de poder. Hoje, ainda sofre muita violência. Nós temos altos índices de feminicídio em Três Lagoas, no Brasil. Nós ainda temos muitos casos, muitos casos pertinentes, muitas conquistas ainda a serem avançadas pelas mulheres aqui em Três Lagoas e no Brasil inteiro. Sim, e o nosso Centro de Referência, ele vem para isso. Ele vem para alertar essa mulher sobre as violências, quais são as violências, o ciclo da violência, as pessoas que estão envolvidas. Então, os nossos atendimentos, eles são destinados para isso, para que essa mulher, ela possa conhecer, né, sobre a violência e ela possa dar prosseguimento num acompanhamento, sair desse ciclo da violência. Certo, Gisele. Muito obrigado pelas informações. Então, todos os detalhes sobre essa série de eventos que a Secretaria Municipal de Assistência Social estará realizando neste mês a mulher, você também encontra no nosso site, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Que bacana, né, gente? Ó, quero falar com você, Três Lagoense, porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês. E não é apenas no primeiro mês, não. É nos três primeiros meses. Isso mesmo, gente. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre. Aproveita essa oferta imperdível de 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone agora e liga aqui, ó, para esse 0800-720-1234. Pode acessar também o QR Code, que está aqui, ó, no cantinho da sua tela. Não deixe de agarrar essa oportunidade. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Alvo de inúmeras reclamações por perturbação de sossego, entre outros, transtorno, a boate Tibós, localizada no cruzamento da Bruno Garcia com a rua Duque de Caxias, no Jardim Primaveril, área central de Três Lagos, foi fechada por determinação da Justiça. A sentença da juíza Aline Beatriz de Oliveira, da Vara de Fazenda e Registros Públicos, interdita e caça o alvará de estabelecimento. A decisão da juíza acata uma ação do Ministério Público Estadual, motivada pelas constantes reclamações de moradores próximos à boate e boletins de ocorrências por perturbação de sossego registrados pela Polícia Militar, que constantemente, em dias de funcionamento, era acionada para comparecer ao local. Outro ponto de reclamação era a sujeira deixada no espaço, como copos, descartáveis, garrafas de vidro e latinhas de bebida. O promotor de justiça responsável pela ação, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, falou da decisão. Nós atendemos às reclamações dos moradores do local e essas reclamações estavam corretas. Havia realmente uma perturbação por parte dessa boate. Nós solicitamos da Prefeitura a documentação. A princípio, a documentação da boate estava irregular também. E depois a gente foi observar que os vizinhos estavam em processo inclusive de doença, em razão da perturbação praticamente semanal que causava essa boate. De acordo com a decisão, fica o estabelecimento impossibilitado de prestar os serviços de festas e eventos no local até a regularização da estrutura, principalmente quanto ao isolamento acústico. Doutor, pela decisão está interditada a boate e caçado todos os documentos expedidos pela Prefeitura Municipal, Três Lagoas, relativamente à autorização para a perturbação num espaço residencial, um local onde existem residências de muito tempo, são residências antigas, moradores antigos, e um local altamente negativo para efeito de instalação de uma boate. Então a gente quer solicitar dos órgãos ambientais locais, Secretaria de Meio Ambiente e outros, que impeçam esse tipo de empreendimento em locais onde vai criar situação de dificuldade para quem mora. Então a gente faz essa imputação aos órgãos ambientais também para que a gente atenda a população, o mínimo da população, que é o sossego que a população tem que ter no período noturno. Perturbação de sossego é crime e o promotor do meio ambiente ressalta a importância desses estabelecimentos cumprirem o que está previsto em legislação. Na medida que a gente faz barulho e que a gente perturba com o próprio trabalho, às vezes, seus vizinhos, quem trabalha, por exemplo, com oficinas mecânicas, com marcenarias, então a gente sabe disso, que a gente tem problemas de ordem ambiental. Você está, infelizmente, com o seu trabalho, às vezes até perturbando as pessoas. Então tem os horários que a gente pode trabalhar, tem os volumes e decibéis que a gente pode provocar, e isso acaba gerando essa insatisfação na população que vem reclamar aqui no Ministério Público e nós estamos à disposição de todos para tentar minimizar essa situação. Vez das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$ 24,99, sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$ 37,99, sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Detona preços das lojas GE. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro caixote 60 por 90, só R$ 64,99. As lojas GE detonam os preços e ainda parcelam suas compras em 12 vezes, sem nada de juros. Lojas GE. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mini Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talcãozinho, 9,99. Pomada milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na Rua João Carrato, 160 a 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. De volta com o TVC Agora. Obrigado pela sua companhia e audiência. Ontem, na participação do Alfredo, nós tivemos um problema técnico com o sinal da internet e acabou a informação ficando comprometida. justamente de um caso de homicídio que comoveu, né, Três Lagos, onde dois corpos foram encontrados carbonizados. Acontece que a Polícia Civil, o SIG, tem, né, ontem divulgou mais informações sobre esse caso desse homicídio. Vamos ao vivo com o Alfredo, que está conosco no centro de Três Lagos. Bom dia, Alfredo. E, por favor, traga para nós, então, aí, a informação deste caso, por favor. Então, Israel, tivemos ontem uma nota expedida pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, que informou que dois suspeitos de terem praticado o duplo homicídio, a qual Denis Antônio e Leide Jasmin teriam sido executados e depois carbonizados, no mês de julho, em 2023, aqui em Três Lagos, foram presos na cidade de Bauru, no interior paulista. Um homem de 34 anos e o outro de 37 seriam os autores desse homicídio e depois dessa carbonização desses corpos para tentar atrapalhar a investigação da Polícia Civil. De acordo com informações da Polícia Civil, esses dois homens foram descobertos depois da investigação. Seriam pessoas próximas de Denis, que teria sido morto e, posteriormente, aí, o corpo carbonizado e Leide Daiane teria sido morta como queima de arquivo. Essas pessoas seriam próximas do casal e teria sido o fator primordial para a morte, um motivo passional. É claro que o caso segue investigado. A Polícia Civil de Três Lagos precisa esperar essa dupla de suspeitos chegarem aqui em Três Lagos para prestar esclarecimento e eles dizerem aí a real causa dessas mortes. Mas a primeira informação de que, possivelmente, seria motivo passional para a execução deste homem, Denis, e, posteriormente, a companheira dele, que estaria com ele há cerca de seis meses e, durante uma viagem do Paraguai para Santos, o casal fez aí uma parada em Três Lagos de 20 dias esperando a autorização de familiares, uma situação favorável para subir para Santos. acabaram em ser mortos em Três Lagos após essa dupla descobrir que eles estavam aqui na cidade e virem de Bauru até Três Lagos para poder executar Denis e Lady Jasmine Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Ô, Alfredo, na hora que eu fui te chamar agora para você participar, eu vi aí a senhorinha chegando do seu lado pedindo licença para participar. Olha, Alfredo, vou te falar, hein, dessa nossa profissão, eu adoro estar aqui apresentando dentro do estúdio, no ar-condicionado, né, junto com vocês aí de casa, mas se tem uma coisa que eu gosto muito também é estar no link ao vivo, e é um prazer imenso, né, quando vem uma senhorinha conversar com a gente, bom dia, tudo bem? Olha, Alfredo, Ê, Alfredo, você está fazendo campanha política aí, né, Alfredo? Estou vendo você ir acenando assim. Antes mesmo de entrar no link, duas pessoas vieram aqui conversar, dizer que nos assiste na TV, também nos ouve no rádio, e é gratificante esse carinho, apesar do calor de 40 graus, é gratificante estar aqui na rua, recebendo o carinho do pessoal que passa, sempre aí está comentando que eu vou aparecer na TV, ou passando dizendo que está sempre nos acompanhando, seja no TVC agora, ou no RCN Notícias, Raíl. Olha, o lado bom de estar aqui no estúdio, com o ar-condicionado, é isso, né, não estava fora desse calorão, só debaixo de uma sombra mesmo, para o Alfredo suportar aí esse calor. Mas vamos lá, Alfredo, vamos à notícia que interessa. Meu amigo, foi por pouco, hein, muito pouco mesmo. Olha, que coisa, quase que um assalto não se transforma aí em homicídio, Alfredo. Onde foi e como foi? Israel, foi ali no Jardim das Oliveiras, na região sul, ali de Três Lagos, próximo ao bairro Vila Aro, Jardim Maristela, na rua Clóvis Beviláqua. Comércio Ex-Israel, que é a segunda vez que é assaltado em menos de 30 dias. Na primeira vez, um homem armado rendeu a atendente e levou o dinheiro que estava no caixa. Desta vez, novamente, dois homens, um com um revólver e outro com uma faca, renderam as pessoas que estavam no comércio. A atendente, uma amiga que estava no momento, e um cliente que estava realizando uma compra. A dupla anunciou o assalto e tomaram a carteira desse cliente e foram até o caixa para pegar o dinheiro. Aproximadamente 50 reais que estava na mão dessa atendente. O proprietário da loja que estava aos fundos escutou o barulho e foi ver o que estava acontecendo. Ao perceber que era um assalto, ele questionou o assaltante que, armado com um revólver calibre 38, niquilado, não pensou duas vezes e disparou em direção à vítima. Duas vezes. Um tiro pegou na parede na residência que fica aos fundos, passando ali pela porta que separa o estabelecimento comercial da residência e o outro atingindo um freezer aonde a cápsula ali, a munição ficou no piso. Depois dessa ação criminosa, a dupla de ladrões fugiram levando a carteira do cliente com os cartões, os 50 reais tomados da atendente e ainda duas garrafas de uísque. fugiram a pé, sentido Maristela. O Getan foi até o local, fez buscas, mas não conseguiu localizar essa dupla de criminosos e agora é por conta da terceira delegacia de polícia civil e do SIG a investigação para tentar descobrir a identificação dessa dupla e fazer a detenção. Porque esse não é só o segundo assalto do local, Israel. Mas sim, se eu não me engano, por baixo, é o sétimo assalto com revólver registrado entre as lagoas só nesses primeiros meses de 2024, Israel. Agora, pelo amor de Deus, gente, não reaja. Ah, mas ele estava com simulacro. Ah, era uma arma de brinquedo. Quem garante? Olha aí o que aconteceu lá. Coloca aí, diretor, as imagens lá do freezer lá. Não era arma de brinquedo, não. Não era arma de simulacro, não. Era revólver calibre 38 aniquilado. E o bandido, esse completamente doidão, ele já sai, meu amigo, pro tudo ou nada. Ou seja, se dá errado, é morte. E pra ele, tanto faz se você é um pai de família, se você é um trabalhador, ele não está nem aí, está pouco se lixando. Ele podendo livrar a pele dele, está pouco se lixando. Agora, depois da onda de furto no centro, agora são os assaltos e a mão armada na região da periferia de Três Lagoas. Que perigo. Que perigo. Pelo amor de Deus. Não reaja. Uma pausa na notícia policial, porque tem uma dica pra você ganhar uma bolada, é, bolada mesmo, neste domingão, não é mesmo, Mari? É isso mesmo. Vamos falar, gente, do título de capitalização que todo mundo ama? É, todo mundo ama o MSCAP Filantropia Premiável. Olha só, ao adquirir esse título, você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda, sempre vale lembrar que a renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder concorrer, você vai estar ajudando essas pessoas e muito. Vamos conferir qual que é o prêmio desse domingo que será, ó, transmitido aqui na sua TVC. Vamos conferir. MSCAP, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. MSCAP! Eu falo para você comprar. Olha quantos ganhadores essa semana. Olha ali, a marinha da nossa rua. MSCAP, só concorre quem compra. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, 120 mil reais. Isso mesmo, 120 mil. MSCAP, ajude concorrar. Pois é, depois não adianta ficar olhando a senhorinha lá da sua rua que ganhou e você não, viu? 120 mil reais, gente. Já pensou no seu bolso? Compre, ajude e concorra. Olha só, transmissão ao vivo do sorteio todo domingo às 9 horas da manhã aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Ajude e concorra. Israel Espíndola. Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o Alfredo que está lá trazendo para nós a notícia do setor policial, a falta de acostamento em vários pontos de desnível da pista ou nas laterais da rodovia e sem contar o fluxo intenso da rodovia que recebe diariamente um fluxo gigantesco, né? Estamos falando da BR-262, a mais perigosa do estado. E nessa quarta-feira, um 13 Lagões passou por um susto. Como foi, Alfredo? É, Israel, essas carretas tri-trem que acabam tendo aí a última composição mais longa que fica com a roda direita próxima à faixa que faz a divisão da pista de enrolamento com acostamento acabou saindo para fora da pista e devido ao desnível que tem entre o asfalto e o pedaço de terra por não ter acostamento no local, acabou puxando o veículo todo para fora e tombando. Por sorte, esse translagoense teve apenas ferimentos leves, foi levado para o Hospital Municipal de Água Clara por populares aonde recebeu atendimento médico e posteriormente foi liberado e segundo a Polícia Rodoviária Federal estava previsto para esta manhã a remoção da carreta e também da carga mas até o momento não tivemos confirmação e para aqueles que vão utilizar a BR-262 ou tem conhecidos que vão passar fica o alerta porque o trânsito vai ficar pesado se caso não houve ainda essa remoção e vai ter porque vai ser necessário ou fechamento parcial da pista ou momentâneo para fazer aí a remoção primeiro da carga que vai ser necessária uma máquina especial para fazer a remoção e o carregamento em outro veículo e posteriormente dois caminhões guinchos para fazer o destombamento dessa carreta e a remoção para o pátio dessa empresa que iria levar essa carga para Lençóis Paulista aonde tem uma fábrica de celulose e papel mesmo a fábrica essa que vai instalar uma segunda linha de produção na cidade de Inocência Israel Muito bem seu Alfredo agora fiquei confuso e eu quero sua ajuda um homem que foi acusado suspeito de furto ajuda a polícia civil a fechar uma boca de fumo é isso mesmo? Conte pra gente tá me ouvindo? agora sim ah então tá bom nós estamos falando daquele caso onde o suspeito de furto acabou ajudando a polícia civil a fechar um ponto de boca de fumo um casal aí foi preso vendendo crack lá no Jardim das Paineiras conta pra gente é Israel durante a madrugada de ontem de quarta-feira um homem de 19 anos invadiu um lugar que vende os petinhos furtou 47 reais do caixa e fugiu durante a análise dos policiais da primeira delegacia a imagem de circuito interno desse local eles conseguiram identificar o suspeito e fazer a detenção do mesmo para os policiais ele relatou que é viciado em crack e teria feito o furto para poder comprar entorpecente após indicar que o traficante responsável por vender drogas pra ele era um homem de 43 anos morador da rua Baldomero Letuga os policiais foram até o local para averiguar a denúncia no local foi feito contato com a esposa do suspeito uma mulher de 39 anos que negou que lá funcionasse uma boca de fumo mas ficou difícil de contar essa versão para os policiais de manter essa versão porque no fundo da residência foi visto pelos policiais uma mulher de 46 anos que tem várias passagens na polícia por conta da posse de entorpecente e também de furtos foi feito busca dentro da casa o homem de 43 anos suspeito de vender entorpecente estava dentro do local haviam várias notas de dinheiro e resquício de entorpecente sobre a pia da cozinha e com a mulher de 46 anos foi localizado na bolsa dela duas paradinhas de crack para os policiais segundo o boletim de ocorrência ela teria confessado ser usuária e que teria comprado o crack por 20 reais com a mulher de 39 anos dona da casa e no momento chegou um homem também de 46 anos que teria ido até o local para comprar crack e já colaborou com a polícia também para dizer que iria comprar droga com um homem de 43 anos dono da casa todos foram levados para a delegacia aonde foram autuados o de 19 anos por furto qualificado e posse de entorpecente para o consumo pessoal porque com ele no momento da prisão havia uma paradinha de crack no bolso o casal dono da residência mulher 39 e o homem de 43 anos por tráfico de drogas e a mulher de 46 anos e o outro homem de 46 anos que teria chegado na residência para comprar entorpecente por posse de entorpecente para consumo pessoal o casal acusado de tráfico foi preso em flagrante junto com o homem de 19 responsável pelo furto já aquele outro casal que teria comprado entorpecente para o consumo pessoal foi liberado e vai acompanhar ao processo em liberdade de Israel que situação Alfredo que situação setor policial povo das drogas é difícil Alfredo obrigado pela sua participação uma ótima tarde de trabalho e a gente se vê amanhã na sexta-feira com mais notícias do setor policial e você é você aí já está participando da nossa promoção não? ó continue comigo próximo bloco a gente vai falar mais sobre o IPTUI e a casa dos sonhos eu volto já Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes casa das cores rede de postos sete mares instituto visão solidária casas aléia morena mulher cicobe metal cred leituga saúde casa dos sonhos grupa em cem quem ama cuida por isso a farmácia sete farma cuida de você leite ninho fazes um mais oitocentos gramas quarenta e sete noventa e nove lenço umedecido mini love and care nove e noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talcão anjinho nove e noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até cinco dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade detona preços das lojas de aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade almofada decorativa com zíper de vinte e nove e noventa e nove por dezenove e noventa e nove tapete berlim um e quarenta por dois metros por apenas noventa e nove e noventa e nove quadro caixote sessenta por noventa só sessenta e quatro e noventa e nove as lojas G detonam os preços e ainda parcela suas compras em doze vezes sem nada de juros lojas de a gigante do celular Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária multifocal em color por apenas doze vezes de vinte e quatro e noventa e nove sem juros multifocal foto doze vezes de trinta e sete e noventa e nove sem juros preço único nas armações de quarenta e nove e noventa e nove em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato duzentos e oito centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de março de dois mil e vinte e quatro consulte o regulamento Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até dez meses item crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados fica na rua João Carrato cento e sessenta centro Passos Calçados passo a passo com você ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate MSCAP eu falo pra você comprar olha quantos ganhadores essa semana olha ali a marinha da nossa rua MSCAP só concorre quem compra no giro da sorte trinta prêmios de mil reais no primeiro sorteio dez mil no segundo dez mil no terceiro quinze mil e no quarto sorteio cento e vinte mil reais isso mesmo cento e vinte mil MSCAP ajude concorrar com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento vinte e quatro horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia dois mil trezentos e trinta no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 TVC Agora De volta com o TVC Agora e sempre grato pela sua audiência sua companhia neste horário a escultura que homenageia os oleiros aqui em Três Lagos já está pronta depois dessa cidade vai ganhar novos monumentos e vão deixar Três Lagos ainda mais bonito Confira O escultor e artista plástico Ivolin Ramos já concluiu a escultura em homenagem aos oleiros no entorno da Segunda Lagoa No passado essa região era composta por olarias que com o passar dos anos foram desativadas como forma de homenagear e fazer referência aos oleiros que fizeram parte da história de Três Lagoas a Prefeitura decidiu construir um monumento que representa essa atividade A escultura foi instalada em uma rotatória no entorno da Segunda Lagoa Nas lagoas aqui existe um histórico de olaria de tijolos onde foi fábrica de tijolos da forma que era feita antigamente então o prefeito passou a ideia e a gente juntou a ideia dele com o artista e a gente está executando a escultura do monumento do oleiro que é o cavalo com essa caixa onde eles botavam a massa se amassavam hoje é tudo na máquina mas antigamente era assim e aqui era a olaria Depois da conclusão desta escultura no entorno da Segunda Lagoa que faz uma homenagem às pessoas que trabalharam nas olarias que também foi importante no processo de desenvolvimento de Três Lagoas agora o escultor dará início à construção de mais esculturas ao todo serão 100 monumentos que representam os animais da fauna de Mato Grosso do Sul Então a gente tem dentro de um pacote que foi feito com a prefeitura e mais 100 esculturas entre capivara jacaré onça tamanduá esses animais pantaneiros e a gente já semana que vem já vai estar instalando um por dia dois, três dependendo do dia E você já sabe os locais que vão se instalar essas esculturas jacaré as capivares Pois é o prefeito passou algumas vias novas que ele fez e outros locais que nem o Malniário também tem algumas peças que vai ser colocado na entrada e vai ser distribuída aleatoriamente pela cidade Muito bem que bacana né pra deixar a cidade ainda mais bonita Mari Verda Olha chegou a hora de falar de mundo das tintas o nome forte em tintas lá você encontra tintas com o melhor preço das melhores marcas e ó uma grande diversidade em cores são mais de duas mil cores pra você escolher e deixar a sua casa ainda mais bonita Ah, não é a casa é a empresa tanto faz tudo fica mais bonito no mundo das tintas e olha só o que você encontra por lá está precisando de tintas de qualidade e preço baixo corre pro mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender três lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro dois mil quinhentos e quarenta e três no Jardim Primaveril telefone trinta e cinco vinte e dois zero quatro nove oito mundo das tintas o nome forte em tintas Souvenir Coral Luxcolor e também a Punt Colors que é uma marca exclusiva do mundo das tintas então você sabe que pode confiar leva o seu orçamento lá não fecha nada antes de dar aquela passadinha lá no mundo das tintas que contam com duas lojas aqui em Traslagos vocês viram né passe por lá com o seu orçamento em mãos e feche o melhor negócio em tintas aqui em Três Lagoas Israel Espíndola atenção você que é amante do futebol é principalmente a rapaziada dos sessenta anos mais é é com vocês mesmo o recado a Sejuvel vai já vai lançar não já lançou e já está com as inscrições abertas para a primeira copa sessenta mais rapaz o bicho vai pegar se liga segundo o ministério da saúde até 2030 o Brasil terá uma população composta de mais idosos do que crianças sendo assim precisamos investir e pensar mais a respeito do envelhecimento saudável com o tempo o corpo fica mais vulnerável a doenças e condições ruins de saúde no entanto isso não significa que o idoso não possa aproveitar essa fase com disposição e alegria envelhecer bem é possível e se você que já passou dos sessenta anos conheça o exemplo do Carlos Roberto dos Santos mais conhecido como Tico sessenta e um anos em plena forma tá de bem com você mesmo e praticar exercício físico no caso correr todos os dias e não pode ir só um dia só ou duas vezes na semana tem que estar numa frequência e eu no meu caso eu vou todos os dias eu faço caminhada na lagoa faço meu exercício físico na academia pra gente manter sempre em forma porque a idade chega a gente não quer aceitar mas essa é a grande verdade e a realidade né o ideal nesta fase é praticar pelo menos trinta minutos de atividade física por dia como o Tico faz ele é um dos atletas que participará da Copa 60 a Mais de Futebol que será realizado em março aqui em Três Lagoas segundo ele o time já está pronto sim com certeza eu quero também parabenizar o pessoal da Sejuvel na pessoa do Realino do prefeito Ângelo Guerreiro por ter feito esse campeonato de 60 a Mais que todos nós vamos participar eu acredito que vai ser uma competição bem disputada porque tem várias pessoas da nossa faixa etária que está parada no meio do futebol e que agora vai ter oportunidade de fazer esses jogos aí no estágio do Madrugadão então a gente está muito feliz por essa iniciativa da Sejuvel e a Copa 60 a Mais irá acontecer aqui no estádio José Benedito da Mota o Madrugadão já que a partir de agora o estádio conta com uma iluminação moderna lâmpadas de LED As inscrições para a Copa 60 a Mais já estão abertas para o secretário Antônio Realino é mais um evento esportivo para prestigiar os atletas da velha guarda como explica o secretário de Esporte Lazer Então, Zéu nós estamos organizando aqui na Secretaria de Esporte a Sejuvel dentro do nosso calendário nós inovamos agora inclusive esse ano com a competição 60 a Mais que é de futebol de campo Societ onde nós já a partir de hoje estamos abrindo já as inscrições inclusive você viu ali que já tem alguns presidentes de clube já vindo aqui para pegar as fichas de inscrições nós vamos fazer também já a entrega de fichas para a inscrição dos 45 também 45 anos e 60 anos mais então é uma forma esse campeonato de 60 de a gente contemplar aquele pessoal da velha guarda que ainda não aposentou e que quer realmente disputar então cada 3, 5 anos que a pessoa vai adquirindo de experiência na vida acaba que dificulta para jogar então nós vamos nivelar essa média de 60 anos que é para a gente resgatar realmente essas pessoas da velha guarda que quer participar do campeonato de futebol e até para a minha surpresa me parece que vai dar uma quantidade boa de clubes participando e vamos também já simultaneamente soltar o campeonato amador e o campeonato varziano para que a gente possa estar estartando e finalizando até acredito que mês de maio junho a gente está finalizando essas modalidades esportivas por conta de ser um ano eleitoral a Sejuvel quer antecipar essas competições para não ter problemas então os clubes gremiações e times devem correr para se inscrever no torneio que irá reunir os jogadores com 60 anos mais uma oportunidade de valorizar os atletas da melhor idade como pontua secretário de esporte é fundamental você vê que a gestão Anjo Guerreiro a gente se preocupa não só em proporcionar os atletas desde criança que a gente tem o futebol de base que já está em andamento de 9 anos até 17 anos e depois a gente parte para o amador que é a idade liberada acima de 17 anos depois nós temos o campeonato varziano nós temos o 45 os 50 anos os 55 e agora os 60 que é uma forma da gente poder estar contemplando também esse pessoal da melhor idade como a gente tem com o vôlei adaptado os treinos funcionais também para o pessoal da melhor idade poder estar interagindo aí no esporte do nosso município todas as partidas acontecem no período noturno no estádio madrugadão para evitar os desgastes dos atletas muito bem as inscrições podem ser feitas na sede da Sejuvel que fica lá no ginásio professora Cacilda Acre Rocha você sabia que a dengue também pode ser responsável por desencadear doenças neurológicas graves e que o solotipo 2 que é o mais comum presente em Três Lagoas e região é um dos principais causadores dessas sequelas não são os casos raros que merecem a nossa atenção confira na reportagem os sintomas da dengue mais comuns já são bem conhecidos dores de cabeça e nas articulações manchas na pele falta de apetite cansaço vômitos náuseas e febre alta algumas situações podem evoluir para casos mais graves de dengue entre 4 a 5 dias após a infecção quando o sistema imunológico reage de forma expressiva ao vírus a doença se não tratada pode levar à morte mas a dengue também pode deixar sequelas graves que ainda são pouco conhecidas o neurologista Eduardo Habib explica que o vírus ataca o sistema nervoso e pode inclusive chegar ao cérebro prejudicando diversas funções as principais sequelas neurológicas causadas podem ser relacionadas a deficiência motora motricidade dificuldade de mexer um braço uma perna ou ambos cognitivas intelectuais dificuldade visual ou em fala estudos da universidade federal do rio de janeiro apontam que entre 1 a 5% dos casos de infecção por dengue podem evoluir para sequelas neurológicas principalmente se for do sorotipo 2 que é o mais comum presente no estado de mato grosso do sul e o sorotipo 3 o neurologista também explica como este vírus ataca e age no nosso organismo a doença ela pode ser causada sem causar uma lesão neurológica sem invadir o sistema nervoso central por exemplo quando a plaqueta cai bastante aumenta o risco de você ter um AVC hemorrágico um sangramento na cabeça então a doença não invadiu o sistema nervoso central mas causou uma lesão neurológica ela pode invadir o sistema nervoso central ultrapassando uma regiãozinha que a gente chama de barreira hematoencefálica o vírus consegue invadir o cérebro e causar uma lesão ou nas lesões mais tardias são lesões que a gente chama de autoimunes o corpo começa a produzir muito anticorpo contra a dengue e esses anticorpos começam a atacar o nosso próprio sistema nervoso central causando também lesões mais tardias no caso o vírus é conhecido por ter a capacidade de se infiltrar nas células e se proliferar dentro das partículas essa habilidade é chamada de tropismo a inflamação dos vasos cerebrais também facilita que estes agentes infecciosos desenvolvam sequelas neurológicas parte das lesões provocadas pela ação destes micro-organismos podem não deixar sequelas ao paciente já outras evoluem para doenças graves as principais são o acidente vascular cerebral AVC em sua forma hemorrágica a encefalite meningite e a síndrome de Guillain-Barré que é autoimune também é comum a pessoa infectada ter confusões mentais alterações na percepção convulsões e até mesmo entrar em coma o neurologista explica quais são os grupos de risco que mais estão suscetíveis a terem estas sequelas são os pacientes imunossuprimidos que tem uma resistência menor pacientes gestantes idosos tem essa maior susceptibilidade quem tem por exemplo problemas de doenças sanguíneas plaquetopenia já prévia que tem esse aumento também do risco de sangramento ou outras lesões do sistema nervoso central as crianças também estão incluídas as crianças também estão incluídas no grupo de risco principalmente por causa da relação com a resistência e também tivemos algumas crianças duas crianças aqui com um quadro de uma encefalite que é uma inflamaçãozinha do cérebro relacionada a dengue então já tivemos aqui bastante casos relacionados a parte neurológica desse problema a principal forma de combater o mosquito da dengue que é o principal transmissor do vírus é realizando a limpeza dos ambientes evitando o acúmulo de água parada uma vacina contra a doença já está disponível pelo SUS para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos mas também pode ser encontrada no sistema privado de saúde sendo recomendada para a faixa etária entre 4 e 60 anos em caso de sintomas a recomendação é que seja feito o exame diagnóstico em qualquer unidade de saúde do município e inicie o tratamento de forma imediata tudo isso por conta de um mosquitinho tudo isso um mosquitinho então limpe os quintais mantenham os terrenos limpos o combate a dengue não acabou próximo bloco tem a casa é sua ó tô com o telefone aqui na mão aguardando a sua mensagem no nosso whatsapp viu 3509-7500 próximo bloco tem a casa é sua nós vamos falar sobre ano bissexto cadê os aniversariantes de hoje manda mensagem aqui pra gente no próximo bloco com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 Olá pessoal tudo bem? Eu sou Maria eu sou Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticlora para convidar vocês para neste ano me conferir as promoções não se esqueça que toda semana a Verticlora está repleta de novidades para você cliente não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda aqui na Verticlora você encontra fundas nativas e frutíferas você encontra plantas ornamentais diversidades de vases e gramas isso mesmo pessoal e nós executamos serviços em ranchos sítios e fazendas e a Verticlora está localizada na Avenida Clodoaldo Garcia 2063 o número de telefone é 3524-9767 repetindo 3524-9767 então está esperando o que? Bem, Robert Flora esse é B-B-A-S-L Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Parrato 160 Centro Passos Calçados passo a passo com você está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? corre para o mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril telefone 3522 0498 Mundo das Tintas o nome forte em tintas para adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate MSCAP eu fiz por que quer eu falo para você comprar olha quantos ganhadores essa semana olha ali a maria da nossa rua MSCAP só concorre quem compra no giro da sorte 30 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil e no quarto sorteio 120 mil reais isso mesmo 120 mil MSCAP ajude e concorra está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares nos postos Atlantique Sete Mares Marevias e Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia rede de postos Sete Mares tudo o que você e o seu veículo precisa Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária multifocal em color por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 sem juros preço único nas armações de R$ 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de março de 2024 consulte o regulamento Agora tá na hora deve ser agora Tá na hora do A Casa é Sua deve ser agora Aniversário sempre é uma data importante não é mesmo? Pois é e agora no A Casa é Sua nós vamos falar sobre as pessoas que fazem aniversário hoje 29 de fevereiro um dia gente que só existe no calendário de 4 em 4 anos tornando essa data ainda mais especial confira Um dia que só existe no calendário a cada 4 anos estou me referindo ao tão aguardado 29 de fevereiro A chance de nascer A chance de nascer nesta data é de 1 em 1461 e tudo isso por conta do famoso ano bissexto aniversariar neste dia é considerado raro Gente, olha só foi difícil mas eu encontrei uma pessoa que faz aniversário no dia 29 de fevereiro Valesca Pedri conta pra gente como que é fazer aniversário de 4 em 4 anos Eu particularmente eu amo dia 29 de fevereiro sabe eu falo pra todas as pessoas que eu nasci em ano bissexto apesar de ter sido registrado no dia 1º amo dia 29 quando tem eu comemoro os dois dias dia 29 e dia 1º e eu me sinto privilegiada estar nessa data eu tenho uma outra pessoa também que eu conheço que é com essa data uma das minhas melhores amigas e eu gosto bastante eu acho que é uma data assim incrível né pena que não é todas as pessoas que tem essa oportunidade mas eu particularmente gosto bastante Ô Val e você falou uma coisa que muito me interessa eu acho que interessa o pessoal de casa também no seu registro no seu documento tá no dia 1º de março é isso? Isso é no dia 1º de março porque não tinha como ser registrado no dia 29 de fevereiro ou tinha que escolher dia 28 ou dia 1º e minha mãe optou pelo dia 1º Olha aí então você é uma psiana Aham Nata E olha só quando você era pequenininha a gente sempre fala porque criança quem tá assistindo que tem criança em casa é muito importante né explicar pra criança porque de repente ela tá lá e não tem o meu dia no calendário como que foi pra você? Minha mãe sempre explicou pra mim assim de uma forma muito natural muito extrovertida eu achava até engraçado ser aniversariante de 4 em 4 anos né mas algumas crianças até tirava sarro mas eu levava na esportiva e amava a data do dia 29 Olha aí agora agora essa pergunta aqui não quer calar a gente sabe que é de 4 em 4 anos né então quando tem o dia 29 igual esse ano de 2024 tem que ter uma festona e o presente tem que ser mais especial não é mesmo? Tem mesmo dia 29 e dia 1 então vai ter que ser presente em duplo O ano bissexto é um ano que é acrescentado um dia a mais no calendário ficando com um total de 366 dias ao invés dos 365 nos anos normais ocorre a cada 4 anos com o objetivo de manter o calendário anual ajustado com a translação da terra e também com os eventos sazonais relacionados às estações do ano Algumas pessoas ainda ficam tristes por não ter o dia 29 no calendário todos os anos mas para outras pessoas é um privilégio fazer aniversário no dia 29 até porque é muito raro você encontrar uma pessoa que faz aniversário nesse dia e aí você que faz aniversário gosta de março comemoração em março ou a comemoração em fevereiro e aí conta pra gente março ou fevereiro fevereiro ou março Val um beijo pra você muito obrigada a Val minha amiga gente quando eu descobri que ela faz aniversário no dia 29 de fevereiro eu falei assim Val como é que é no seu documento como que faz qual dia que é registrado acho que é uma das primeiras dúvidas que a gente tem e quero mandar um abraço também pro nosso editor Marcos Felipe que fez essa edição maravilhosa adorei muito obrigada viu e ó quem acompanha o TVC agora quem acompanha o A Casa Sua quando tem A Casa Sua tem verde flora floricultura e paisagismo gente o lugar que dá vida pra sua casa pra sua empresa você sabe por quê? porque é ela que cuida do seu jardim das suas plantas uma loja ampla onde além de diversos tipos de plantas você encontra também gramas árvores aquele arranjo especial buquê de flores e sem contar com os profissionais excelentes que desenham o seu projeto de paisagismo é isso mesmo e ó tudo isso mas não acabou não viu ainda porque de repente você já tem o seu jardim aí na sua casa você precisa do quê? daquela manutenção daquela adubação daquela limpeza tudo isso você encontra também na verde flora floricultura e paisagismo localizada na avenida Clodoaldo Garcia 2063 no Santos Dumont anota aí o telefone 3524 9767 um beijo pra essa galera aí da verde flora que acompanha a gente que acredita aí numa casa sua ó aqui na dois bora aqui bater um papo saber quem está no nosso facebook quem está interagindo com a gente aqui no nosso whatsapp primeiro facebook facebook vamos lá saber quem está comentando acompanhando o tvc agora nesta quinta-feira 29 de fevereiro olha isso aqui Ivanilso é o primeiro da lista acho que a gente a gente solta nossa live ele já está lá dando bom dia né 4.489 emojis um abraço Ivanilso pra você valeu Ivanilso obrigada pela audiência de todos os dias o Davi Rodrigues bom dia gente bom dia Davi Davi ótima quinta-feira pra você Carlinha bom dia estão maravilhosos de preto hoje Mar e Israel programa top com os melhores beijos e olha que a gente nem combinou viu um abraço pra você Carlinha no JP News o Riba tá por lá também grande Riba Mar direto da capital do Macapá ligado nas notícias de Três Lagoas valeu Riba Dorcelina Rodrigues mandando bom dia e um beijo Dorcelina seja bem vinda por aqui viu apareça mais vezes interaja conosco o Cícero Flamenguista também tá por aqui valeu Cícero obrigado uma ótima quinta-feira pra vocês tamo junto sempre e a dona Gelinda também bom dia Mari e Israel dona Gelinda cadê aquela fotinha da senhora na cozinha assistindo a gente manda aqui pro Whatsapp porque o nosso Whatsapp ele tem uma tecnologia que a gente sente o cheiro da sua comida você participa aqui a gente vai estar sentindo o cheirinho muito bem você comenta compartilha chegou mais três quem? a Selma Jardim uma linda quinta-feira bom dia valeu Selma obrigada Selma beijo a Valéria Granado bom dia curtindo férias em casa assistindo você que eu que boa hashtag inveja queria também estar em casa de férias que coisa boa e a Gelinda dizendo oi Mari oi Israel um beijo obrigado tem uma foto do Whatsapp aí não tem diretor? we are manda aí pra gente aí que o pessoal até que enfim né mandaram foto pra gente no nosso Whatsapp você pode interagir conosco 3509 7500 pode mandar a sua foto pode mandar a selfie nota de áudio mensagem de texto reclamação é o canal que você tem conosco aqui ó diretaço sem secretária sem intermediário mandou a gente recebe tá aqui o Whatsapp 3509 7500 tá pronto? ó eu já tô com o Whatsapp em mãos já tô com o Whatsapp aqui esperando você mandar o seu alô o seu abraço a sua mensagem que está acompanhando aqui a gente ó já tem gente se cadastrando nas nossas promoções aqui eu consigo ver tudo que vocês estão fazendo tem gente que tá interagindo com a gente aqui Israel pela Band FM olha consigo também ver aqui que vocês estão participando inclusive olha aqui ó casa dos sonhos amanhã é a última é a última classificatória para o mês de fevereiro hein dá tempo ainda de você fazer a compra hoje e aí participar amanhã do último sorteio porque sábado a gente já começa já a fazer a seletiva dos finalistas exatamente programa ao vivo amanhã a gente fala mais sobre isso aí grande Juninho TL ele que promove é o esporte lá no Osmar Dutra valeu Juninho obrigado aí pela audiência sempre nos acompanhando no RCM Notícias na Cultura FM e também aqui no TVC agora valeu Juninho um abraço para você muito bem a gente vai para um rápido intervalo você pode continuar participando mandando mensagem que a gente volta já isso aí não sai daí Ei qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho para chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Casa dos Sonhos Grupo IC Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate MSCAP É triste porque quer eu falo para você comprar olha quantos ganhadores essa semana olha ali a maria da nossa rua MSCAP só concorre quem compra no giro da sorte 30 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil e no quarto sorteio 120 mil reais isso mesmo 120 mil MSCAP ajude e concorra Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 vezes e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 100 Passos Calçados passo a passo com você quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mili loving care 9,99 ômega 3 25,99 talco anjinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique Maresia Sete Mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você o primeiro encontro do café com negócios deste ano foi um sucesso e agora dia 8 de março o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na estância Papilon às 7 da manhã celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos trocar ideias e fortalecer parcerias junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking apoio JVN Aço e Ener3 soluções inteligentes o TVC Shop está aqui na Pé Legal na Pé Legal você encontra tudo de especial bora conhecer calçados para toda a família do bebê ao vovô a vovó se encontra aqui na Pé Legal calçados se encontra uma variedade incrível tem até calçados para toda a família até de momento bom e preço especial é isso? as melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja o endereço da Pé Legal rua João Carrato 165 aqui no centro de Trasagosto bora para Pé Legal atenção mulher se você procura um local que você entra que você entra linda e sai maravilhosa Morena Mulher é o lugar certo aqui você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamentos design de sobrancelha manicure pedicure e muito mais Morena Mulher fica aqui no shopping Três Lagoas e você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 30473700 ou também pelo aplicativo Morena Mulher sabe o que você merece hoje? um croissant aqui do Croa Sonho hoje o TVC Shop está por aqui as melhores opções em croissant gourmet doces e salgados do tamanho P ao G croissant assim você nunca viu igual tem croissant com recheios clássicos especiais e prêmio e aí você vai ficar só olhando a Croa Sonho fica aqui no shopping Três Lagoas eu agora vou saborear as minhas escolhas estamos de volta com o TVC Agora e olha parece que tem gente que está fazendo aniversário hoje não tem gente nos convidando para ir assoprar velhinha no aniversário dela que é hoje entendi olha aqui será que é a Sônia Bento bom dia Mara Israel minha irmã Eliana Maria também faz aniversário hoje olha Sônia manda um beijo para sua irmã felicidades para ela muitos anos de vida e olha privilegiada viu fazer aniversário dia 29 pergunta para ela se ela só muda aí a idade de 4 em 4 anos eu conto para você vou estar lá Eliana estamos chegando aí eu o Natan Rancan a Isabelle Rancan a Mari Verdam o Matheus Siqueira o Ivair Xavier o Ricardo Vinícius e o Paulo Henrique quem é Paulo Henrique Marcos Felipe menino quem é Paulo Henrique Paulo Henrique quem sei lá quem é Paulo Henrique Matheus o Matheus como que eu não o Ivair e o Marcos Felipe o Marcos Felipe o Pedrinho traz aquela vitamina tira 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 agora eu fiquei brava Marcos Felipe diretor Marcos Felipe o que que tem a ver MP com PH é que o Felipe é com PH né ah o Felipe nossa Paulo Henrique o Cobre Gato tá de sacanagem com a gente mesmo né rapaz não gosta de inventar moda não ele gosta de inventar a tal da moda pode falar com esse tal do Cobre Gato que ele gosta você nem sabe quem é o Cobre Gato né é o pai dos caras aí ó mas tudo bem Eliana beijo pra você às 18 horas estamos chegando aí com toda a tropa aí pra soprar velhinha junto com você no dia 29 de fevereiro com a irmã dela né irmã da Eliane muito bem beijo beijo gente obrigado pela companhia e até amanhã tchau beijo obrigada por hoje amanhã sexta-feira tem sorteio hein tchau TvC agora apoio lojas de a gigante do seu lar MS Cap acompanha ao vivo sorteios na sua TVCHD Mundo das Tintas o nome forte em tintas Sete Farma sinônimo de economia e qualidade claro no shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária mais barato que ótica rede de postos sete mares tudo que você e seu carro precisam e passos calçados passo a passo com você TvC agora TvC agora